O Cale-se por nós, abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor. O Cale-se por nós, abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Ela é o Cale-se da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O Cale-se por nós, abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor. O Cale-se por nós, abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. O Cale-se por nós, abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor. O Cale-se por nós, abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor.